Lá vai o Fernando, de canhota, no primeiro pau, chega Eduardo, completa, mas a sobra do Verdão do Cariri, tá o Guido por ali, só tá o time de casa, pra frente, olha o Guido, dá o drible, faz o cruzamento, a bola vai pra área, mas aí acabou muito forte, passando direto para a linha de fundo, tiro de meta que favorece a equipe do Floresta. É falta, lá vai, Lucas Rodrigues, bota a bola na área, já, Edson tentou, e o Flaismar fez a defesa, o zagueirão tentou o toque, não conseguiu, chega agora com o Matheus Anderson, já passa o Lucas, Rodrigues, o Cariuz tá na área, faz o cruzamento, olha o Cariuz, pra fora, ele tentou dar uma letra ali, E eu tive a impressão que a bola tocou no zagueiro do Icasa e foi pra fora, é isso que o Cariuz reclama, pediu escanteio, Cariuz, se a bola chegar com uma qualidade melhor, é um homem extremamente perigoso, Leandro, mas já veio o Icasa, e lá veio o time de Icasa, olha o Guido, vibra, agita, faz a festa, gol! Do Icasa, um golaço senhoras e senhores, o Anicete recebeu a bola, e de longe, quando todos esperavam o passe, ele meteu a chuteira e a bola foi no ângulo esquerdo, superior do goleiro César Rodrigues, O placar tá aberto, o placar tá aberto, Anicete, camisa 11, é jogador que arrebenta, um golaço aqui na Arena Romeirão, e agora, o Icasa tem um, zero pro time do Floresta, Ô Anicete, você pagou o ingresso agora da torcida, Anicete! Por ali Lucas Rodrigues, Matheus Anderson pede, ele prefere tocar com o Thalisson, vai botar a bola na área, olha o toque de cabeça! Chegou por ali sozinho agora, o Luiz Felipe, aí não pegou legal na bola, cabeceou diretamente pra fora, já trabalha a bola, quem chegava por ali, o atleta Matheus, abre na direita a bola, Olha o Verdão, quem sabe o segundo Diogo, defendeu o César Rodrigues, ia ser um outro golaço do time de casa, e César Rodrigues, como um gato, Defendeu, tirou o que seria, o segundo gol do Verdão, é bola pro Icasa, o Matheus já bota a velocidade, bota o Diogo pra correr, Cara a cara, olha os olhos, quem sabe o segundo, defendeu o César Rodrigues, olhos nos olhos, Diogo e o goleiro, o zagueiro Donato chegou atrapalhando, E o César Rodrigues, gigante, fez a defesa, a bola foi pra linha de fundo, é escanteio pro time do Icasa! E o César Rodrigues, gigante, fez a defesa, a bola foi pra linha de fundo, é escanteio pro time do Icasa!